Fala pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Sabrina, vim trazer mais um vídeo de unboxing hoje pra vocês. Nesse pacote aqui é um pacote pequeno, só tem três peças, né, porque já tá todas vendidas. Aí quando já tá tudo vendido, eu trago com menos quantidade, às vezes, pra vir mais rápido, tá? Essas camisas aqui, pessoal, eu pego diretamente pros meus fornecedores via WhatsApp, beleza? Eu tenho mais de cinco fornecedores e passo todos os fornecedores dentro do meu curso Importador Esportivo. Se você tiver interesse, quiser começar a vender, comprar pra uso próprio, conseguir pagar 10 dólares em cada peça, o link tá aqui na descrição desse vídeo. Você pode entrar lá, ficar à vontade lá pra você conhecer o curso, ver os depoimentos de mais de 1.800, não, mais de 2.000 alunos que eu tô hoje. E o curso é novo, tá? Tem quatro meses de curso. Então, espero que você goste. E qualquer dúvida, pode me chamar no WhatsApp, o link está aqui na descrição desse vídeo, beleza? Vamos lá, vou mostrar pra vocês o pacote que chegou. Esse pacote aqui, pessoal, ele demorou 17 dias corridos pra chegar, desde o dia que a fornecedora postou pra mim, até chegar na minha casa, tá? E essa média aí de tempo que demora. Esse pacote tá com três peças e essa fornecedora em específico, eu paguei um pouquinho mais caro, porque ela vende um pouquinho mais cara a peça, né? Tipo, normalmente eu pego por 10 dólares com meus fornecedores, mas essa fornecedora, ela vende a 12 dólares, só que aí o atacado dela já é a partir de três peças, ou seja, eu pago 12 dólares, aí três peças já não tem mais frete, tá? E os fornecedores de cinco peças, de 10 dólares, são a partir de quatro peças, beleza? E aí essa daqui eu peguei, vou mostrar pra vocês. Eu peguei mais com ela, porque eu precisava de duas peças que eram 2XL, que é 2XG, né? E os fornecedores não estavam em falta com essa peça, e eu consegui achar com ela, tá? Eu vou mostrar aqui pra vocês, são duas, 2XL, né? Vamos lá. Cada peça dessa aqui, pessoal, vende em torno de 130 reais aqui na minha cidade, e também na internet, né? Vamos lá. Ó, camisa aqui, ó, essa fornecedora, pessoal, é bom que ela manda isso daqui, ó. Brinde, tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Deixa eu arrumar aqui. Ó, isso aqui é um chaveiro. Esse chaveiro aqui, se você for comprar, você vai pagar 2 dólares nele, tá? Porque é um pouquinho caro, né? Mas é um chaveiro muito bonito de metal. Aí eu acabo repassando pros meus clientes que são mais fiéis aí. Ó, camisa do Chelsea. Essa daqui é tamanho G. Eu só peguei pra completar o pacote, ela. Ó, essa aqui é muito bonita, essa camisa aqui. Beleza? Tamanho G. Essa aqui, ó, essa camisa, meu, é show de bola, tá? Essa camisa aqui é a 2XL, que eu falei pra vocês, que já estava vendida, e eu não tava conseguindo achar ela. Aí eu achei ela com essa fornecedora, tá? Por isso que é bom você ter vários fornecedores. Porque você, tipo assim, se um fornecedor está com alguma peça em falta, você consegue encontrar com outros, tá? Por isso que eu gosto de ter uma variedade. Só que é bom você ter fornecedores bons, tá? Fornecedores que realmente vão te atender e vão te dar um bom suporte. Porque se caso uma peça venha com defeito, ou alguma coisa do tipo, eles conseguem te dar um pós-venda legal, tá? Então, eu priorizo bastante isso, e é esses fornecedores que a gente tem dentro do meu curso. Porque eu não gosto de quantidade, tá, pessoal? Eu gosto de fornecedor de qualidade. Ó, foco demais isso aqui. E essa camisa do Corinthians também já tá vendida. Ela também é 2XL, beleza? Vou mostrar aqui pra vocês. Ó o dia aqui pra vocês verem, ó. Você que não conhece camisa tailandesa, elas vêm todas nesse padrão, tá? Saquinho zip look, papelzinho cedo aqui nos saquinhos. Vem com o saquinho do patrocínio, né? Essas daqui são todas da Nike. Então, vem tudo assim, beleza, pessoal? Assim como você compra na Centauro, a camisa vai vir também, beleza? Só que a diferença é que você vai estar pagando 10, 12 dólares na peça. Ó, jazinho silica, antimofo, beleza? Essa camisa aqui é show de bola. Vendi uma esse dia mesmo dessa. Essa aqui sai bastante, ó. Camisa top demais, ó. Toda bordada. Deixa eu abrir pra vocês verem, ó. Show de bola, beleza? Essa daqui, ó, eu acho legal porque a Nike, ela não é no peito, né? Nem o escudo. Ela é bem no meio da peça, ó. Como vocês podem ver. Bem no meio da peça, né? Essa aqui é show de bola, ó. Ela vem com etiqueta, beleza? Etiquetinha. Vem com todos os silks, ó. Silke interno na peça. Manga de elástico, beleza? Tudo certinho, tá, pessoal? Tudo que vocês veem na camisa original, vem também nas tailandesas, um por um. Ó, aqui os detalhes que a Nike coloca na camisa, que é tipo o elástico aqui, né? E essa peça é lisa, tá? Cliente que não quis personalização. Beleza? Então é de acordo com o que o cliente escolhe. Próxima peça aqui do Corinthians. Mesmo padrão. Show de bola essa camisa aqui, ó. Vende bastante, tá, pessoal? Time paulista, né? Que eu sou daqui do interior de São Paulo. Mas eu vendo pra todo o Brasil, né? Então, vendo bastante do Flamengo também, Vasco. Ó, pra vocês verem aqui que o bordado do Corinthians, ó, tá tudo retinho, ó. Porque aqui a gente abre a camisa e mostra, tá? Tem canal aí, tem Instagram que não mostra a camisa não, né? Só fala que é tailandesa e não mostra a peça. Ó. Beleza? Essa aqui também é lisa, beleza? Tecido aqui dry fit. Todo perfurado, tecido esportivo da Nike. Beleza? Só você confirma o meu canal que tem bastante vídeo aí pra você que quer aprender a importar camisa, tá? Ó, mais uma aqui que é aquela do Chelsea. Essa do Chelsea aqui é muito bonita. Todas as peças aqui, pessoal, são do ano 2021, 2022, tá? Eu tenho quase certeza. Essa daqui eu não tenho certeza se é 21 ou 22 ou 20 e 21. Agora, se não me falha a memória, são todas 21 ou 22. Ó, papéis em cera, né? Olha essa camisa, viu? Essa camisa é linda. Linda pra caramba. Do Chelsea também. Beleza? Aqui, aqui atrás, ó. É que ela é legal porque ela tem bastante estampa. Tipo, ela tem quadrado e aqui também uns negócios assim. Então, muito bonita. Aqui tem um silkzinho aqui. Chelsea Futebol Clube. Tudo bordado, ó, pessoal. O escudo, a Nike. Tudo bordado, tudo perfeito, beleza? Ó, aqui na manga essa daqui veio com patrocínio da Hyundai. E na lateral dela, na minha opinião, é o charme da camisa. Os detalhes que eu falei pra vocês, né? Ele é um verde, né? É um verde, um amarelo, né? Fluorescente. Que eu acho que é o charme dessa peça. Camisa lisa também, beleza? Sem personalização. E é isso, tá, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa um joinha. Se inscreve no canal. Ativa o sininho pra você receber as notificações de vídeo. Conhece mais o canal. Entra lá no curso, no meu site, pra você conhecer meu curso. Pode chamar no WhatsApp, tá? Que a gente vai tirar suas dúvidas. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.